Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade na conta Next Next Digital do Bradesco, agora com cashback você pode ter pontos no Ivelo e também pontos em cashback no programa parceiro do Next, agora com cashback e também pontos em Ivelo para os cartões Gold e Platinum e cashback para os três cartões, Internacional, Gold e Platinum é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, muito pedido aqui no canal para que eu falasse da novidade do Next que é o cashback do Next nos seus cartões Internacional, Gold e Platinum Visa, agora basta você fazer o cadastro preencher os dados direitinho e conseguir ter cashback com as bolhas parceiras do Next e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo como fazer o cadastro e como ganhar pontos cashback com os seus cartões Next Então vocês vão ter aí a conta Next, entrando na conta pelo aplicativo você vai direto em Mimos Então vocês vão vir aqui em Mimos clicou em Mimos, você vai clicar lá embaixo tem aí ó, alimentação, entretenimento, transporte, compras, educação, viagem cashback, cashback Next cartão de crédito, válido até indeterminado cashback Next use seu Next e receba parte do seu dinheiro de volta tá? eu quero tá bom? então tem aí parceria Next tá lendo o contrato direitinho e aí tá escrito né você já pode usar todos os benefícios do cashback Next vai lá no site e faz seu cadastro para receber parte do seu dinheiro de volta depois fazer suas compras é bem fácil, se liga você busca pelos seus produtos preferidos e pode comparar os preços depois seleciona a loja escolhida dentro do nosso site logado para que a gente possa acompanhar a compra de forma automática garantindo parte do seu dinheiro de volta o resgate em cashback cai direto na sua conta Next você pode gastar onde e como quiser o cashback é repassado com o fim do ciclo de compra o que leva de 30 a 90 dias 50 dias em média alguns casos como lojas internacionais o prazo pode ser maior já que é o ciclo mais longo esse é um serviço prestado pela empresa Getmore parceira do Next então você vai clicar ir na Getmore eu não tenho cadastro vou criar o cadastro digitando meus dados não esqueça não esqueça de digitar exatamente agência e conta corretamente tá bom? o cadastro está feito vocês estão vendo aí aqui a conta está pronta eu tenho aí 5.20 de cashback nos centauros eu tenho aí 4,90 na Ray-Ban Avon 9.10 5 na C&A na Levis 4.90 o Boticário 6.20 a Sephora 6.20 Netshoes 5.9 e por aí vai tá bom? então já criei a minha conta está prontinho se eu quiser pegar cupons então o Leandro tem disponível 13 cupons tá? eu posso copiar esse cupom aqui ó 15% na Bike e acessórios copiar e digitar no site esse desconto aqui e ganhar uma parte que eu comprar em cashback na minha conta Next como vocês viram muito fácil muito rápido de fazer o cadastro apenas esse espaço que eu fiz aqui como vocês acompanham na tela do vídeo nome e-mail CPF senha e agência e conta do Bradesco Next é agência e conta do seu cartão Next tá? não é de outro banco não é agência e conta da sua conta Next cadastrado agência e conta fica atrás do cartão tá? então se você olhar aqui tá ó aqui onde tá meu dedo nessa tarja aqui tem uma tarjinha branca tem agência e conta do Bradesco Next tá certo? então muito fácil muito simples usar o aplicativo conforme eu mostrei aí na tela do vídeo basta você entrar direto em Mimos tá? clicou em Mimos vai aparecer pra você direto Cashback e você clicando em Cashback você vai fazer o seu cadastro tá bom? como eu já fiz meu cadastro não preciso fazer novamente e tem a regra aqui o contrato pra vocês lerem aí conforme eu já li pra vocês aqui no canal tá? e pra Cashback você vai aí na Get More preenche o cadastro como eu já tenho o cadastro já tá aparecendo pra mim já ó tá vendo? já aparecem as lojas parceiras pra mim usar e eu já posso fazer compras aí com a parceira Get More e ganhar Cashback com o Next mais uma novidade da conta Next pra vocês aí lembrando que a conta Next é digital você abre pelo aplicativo e você tem outras funcionalidades na conta Next como por exemplo você tem visão geral transferir meu salário transferências pagamento recarga de celular cartão objetivos poupança crédito vaquinha mimos depósito e saques e outras coisas mais como crédito pessoal usar ilimitado as agências do Bradesco e caixas 24 horas para saque depósito no Bradesco e outras coisas mais caso vocês queiram com o cartão Next tem desconto em cinema tem desconto em teatro tem desconto em shows e agora tem desconto também nas lojas parceiras e tem cashback também tá certo? espero que vocês então tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai pro meu amigo o Juan Pablo um grande abraço meu amigo Adelino Fernandes não perde um vídeo não perde uma live do canal meu amigo aí Rodrigo dos Santos do Rio de Janeiro também um grande abraço meu amigo o Maicon aí do Rio de Janeiro também ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo um Deus